É bom saber que o campo de jogo é excelente, não existem interfeições no gramado e não tem desculpa, o Corinthians é inclusive, na opinião da imprensa local e da torcida, da própria torcida da Católica, o favorito para sair daqui hoje com uma vitória. Vamos confirmar as escalações da mesma cor que ele entrou em campo com ela, do uniforme do atro, o baldo aqui, não é isso? Roberto Tomé, boa noite. Boa noite Oliveira, boa noite amigos da Globo, na verdade o goleiro Ronaldo acabou colocando a camiseta da comissão técnica por cima da camisa do goleiro para não confundir o árbitro, uma vez que o Corinthians entrou aí com o uniforme número 2, camisas pretas com listras brancas, na Libertadores o mandante tem direito de usar o seu uniforme número 1. A equipe da Universidade Católica teve algumas modificações de última hora, o técnico Manuel Pelegrini que está ameaçado, o time em crise, colocou dois volantes de criação, McNevin e Ceballos, tirou o Lepe que era um volante de contenção que eles chamam aqui, o volante que joga a frente da defesa e portanto entra com o time mais ofensivo. E o Corinthians com a mesma equipe que venceu, que começou a partida contra o Botafogo quando venceu por 3 a 0, Oliveira. Está tudo pronto, 20 horas 38 minutos aqui, 21 e 38 em São Paulo, vai começar no estádio São Carlos de Apoquindo, Universidade Católica e Corinthians pela 37ª edição da Taça Libertadores da América. Segunda rodada no grupo 4, o Corinthians estreou com vitória sobre o Botafogo do Rio, 3 a 0 e a Católica perdeu o clássico chileno na estreia para a Universidade do Chile por 2 a 0. Bola rolando, começa a partida. Você curtindo ao vivo na Globo. Tem a pós-tebola católica. Ali, Lopes. Se mandando pelo lado direito, apareceu Bens e o Vinho. E a bola colocada pela linha de lado. Outra vez, o Lopes agora para a reposição. É o camisa número 4. Aos poucos você vai identificando os jogadores chilenos. Encoberto o Leonardo. Aí o McNeiven. Que boa bola para Marcelo Caro. Foi ao fundo, não havia impedimento, não lance normal. Saiu bem Ronaldo, com tranquilidade, fez a proteção. Ganhou o tiro de meta. Chile por 2 a 0. Leonardo. Foi ao fundo, bola ajeitada para Marcelinho. Na emendada, carimbou a de Ardiman. Voltou para ele. O rebote encheu o pé. Mas colocou direto pela linha de fundo. Neste começo de partida, aqui na capital chilena. Reveja aí. A tentativa do Marcelinho. Passou longe para a sorte do Tapia. O gramado é realmente... Aquilo que na linguagem do futebol... Costuma se chamar de tapete. Time em busca de recuperação perante a sua torcida. McNeiven. Deixa atrás com o Parraguês. Outra vez o McNeiven. Bom toque para Rosenthal. O chute cruzado. Célio Silva apareceu no momento exato. Para tirar, para afastar o perigo que rondava o gol do Ronaldo. Pressão chilena. Rosenthal abriu para receber aqui do lado esquerdo. Está aí o Rosenthal. É um jogador muito insinuante, perigoso, mas errou o passe. Prado no Ronaldo. Um perigo. Ceballos vai para o levantamento. Aqui pelo lado esquerdo. Ajeitou no capricho lá no córner. Agora bate, bate aberto, bate alto. E o ato paralisou. Mandou voltar a cobrança. É que o Ronaldo reclamava do Rosenthal. E o ato aproveitou, foi lá, advertiu. Não tinha autorizado ainda a cobrança. Agora sim é para valer. Zero para o Corinthians, zero para a Católica. Olha o toque de cabeça do Lopes. Lateral direito, subiu à vontade, mas errou o alvo para a sorte nossa. Passou à direita do Ronaldo. Veja aí. Por outro ângulo, meio desequilibrado, mas acertou em cheio na bola. É, foi escanteio. Bateu por último no corinthiano. Novo levantamento do Ceballos. Ronaldo indeciso. E a bola pela linha de fundo, no toque de cabeça. Outra vez um susto, principalmente na torcida corinthiana. Veja aí, ó. Que está atrás do gol do Ronaldo neste primeiro tempo. E o Ronaldo ficou pedindo uma falta no escanteio, mas o juiz marcou apenas o tiro de meta para o Corinthians. Frontal é realmente uma oportunidade excelente. Salinas já se posicionou, mas quem parte é Rosenthal. Gol! Rosenthal! O Salinas deu toda a pinta de que ia bater. Aí na surpresa partiu Rosenthal. O canhota nela. Ronaldo voou, não achou nada, morreu no canto direito. A festa é toda da torcida da Universidade Católica aqui em São Carlos de Apoquindo. Aperta o placar aos 29 do primeiro tempo. Rosenthal é realmente o homem mais perigoso desse ataque. O Baldo Aquino chamou lá o parraguês. Conversa com o volante chileno. Tem algum problema lá pelo setor esquerdo. É que jogaram alguma coisa dentro do campo, o Gandula já tratou de retirar. Edmundo, bonito lance, limpou para a batida, demorou um pouquinho. Mas o outro marcou a falta. E aí é que é bom. O Corinthians tem o Marcelinho, já começa a tremer nesta altura. O Moreno Tápia. De bola parada, efetivamente a primeira oportunidade para o Corinthians com 35 do primeiro tempo. E 1 a 0 para a Católica do placar do estádio São Carlos de Apoquindo. E todos os jogadores de defesa reclamaram com o juiz. Eles conhecem muito bem o time do Corinthians. A TV acaba aqui, passa vários jogos do Campeonato Paulista. E, portanto, eles sabem que vem chumbo grosso por aí. Já se azeitou o Marcelinho, que marcou o terceiro gol na vitória de 3 a 0 para o Botafogo. Numa cobrança de falta. Dali para ele, é quase pênalti. Formada a barreira, Bernardo fica por lá. Zé Elias também partiu o Marcelinho no pinto. Gol do Corinthians! Marcelinho dá o troco e de falta. Uma cobrança magistral, assim como foi a do Rosenthal para a Católica. Colocou no canto direito de Tápia, tirando o Corinthians do zero aqui em Santiago. Tudo igual, tudo igual. Católica 1, Corinthians 1. É ele que vai para o levantamento. Um a um no placar. Bateu aberto. Henrique e Zé Elias subiram. Não houve nada, não. E Marcelinho sai puxando o contra-adaque com rapidez. Edmundo. Se quiser tem o Souza aberto pela esquerda. Prendeu, resolveu partir sozinho. Aí, pisou na bola. Reaproveitou Zé Elias. Bom lançamento para Leonardo. Levantou Edmundo. Cabeça nela. Em cima, em cima do Lopes. Que chegava dando proteção ao goleiro Tápia. Pressão quarentena no final do primeiro tempo. Que boa bola para André Santos cruzar. Vázquez apareceu no momento certo e cortou pela linha de fundo. Marcada. Pé de cartão amarelo, Edmundo. Veja aí de novo o lance, como foi. O próprio Edmundo esperando para bater. Por lá, Marcelinho. Não está valendo, não. Manda voltar o Baldo Aquino, que olha a todo instante para o seu relógio. Vai se esgotando o tempo regulamentar. Marcelinho, que cor. Mas estava ligadão Tápia. E pegou com toda a segurança o goleiro chileno. Tido por dentro com a bola dominada. Já escapou Leonardo para receber na frente. Prendeu o Souza. Preferiu o Marcelinho. O lance é bom. Bateu o rasteiro. Largou o goleiro. E na recuperação conseguiu pegar e tranquilizar tudo o Tápia. Quando Leonardo já estava por lá para o rebote. Veja aí de novo. Chegou bem o Corinthians, Tomé. Chegou, foi um contra-ataque muito rápido. Essa é a orientação do técnico Eduardo Amorim. Jogada tanto pela direita quanto pela esquerda. Autorizado na boca do gol. Olha o toque de cabeça no canto. Gol. É da Católica. Lopes. O lateral direito. Ele já havia tentado. Teve pelo menos três oportunidades no primeiro tempo. Agora conseguiu pegar, desviado o alcance do Ronaldo. Colocando no canto. Voou o goleiro corinthiano, mas infelizmente não deu. A bola morreu na sede. Neste comecinho de segundo tempo. Você revendo aí. Outra vez. Cinco minutos. Um a... Dois a um melhor, claro. Para a Universidade Católica. Outra vez na frente do marcador do estádio San Carlos de Apoquindo, aqui em Santiago. Estou bem. Foi o primeiro gol do Lopes na Libertadores. Ganhou na cabeça de Bernardo, que chegou atrasado no lance. O Corinthians tenta responder. Marcelinho. Souza. Deixou a bola passar para o domínio de Zé Elias, que estava de frente para o gol, mas não dava para bater. Consegue invadir a área de Zé Elias, bom lance. Bola ajeitada, Leonardo bateu, está lá. Gol do Corinthians. Você está vendo aí, vale a pena ver de novo, um minuto e quinze após a marcação do segundo gol da Católica. A reação corintiana que nasceu nos pés de Zé Elias. Uma jogada brilhante, a bola ajeitada para Leonardo. A defesa ficou espiando, ele com liberdade, dominou, girou e bateu para vencer o goleiro Tápia. Começa quente o jogo no segundo tempo. Dois gols em um minuto e trinta. Para puxar o contra-golpe chileno. Rosenthal. McNiven partiu, partiu também Ceballos. Houve a falta na chegada do Bernardo. Os jogadores da Católica estão pedindo cartão. E agora a expulsão de Célio Silva. Já tinha recebido o cartão amarelo, recebeu pela segunda vez. Portanto, acabou com o vermelho, expulso de campo, Célio Silva. O Corinthians passa para ficar com dez jogadores. Aí a repetição do lance no detalhe para você. O Célio realmente pegou o chileno, já tinha o amarelo. E o Corinthians fica em desvantagem. Toma banho mais cedo também. Bem, primeiro do Corinthians. A bola estava um pouquinho mais perto da grande área. Mas o Corinthians tem o Marcelinho. E é ele que parte a tensão. Bateu direto. Espalma o goleiro Tápia pela linha de fundo. Tápia. Outra vez, Marcelinho quase, quase guardando. Reveja. No susto, mandou pela linha de fundo Tápia. Vai para a cobrança o próprio Marcelinho. Edmundo na entrada da pequena área. Bernardo chega também para tentar de cabeça. Saiu errado a cobrança. Zé Elias. Prendeu. Marcelinho partiu. Ele não viu. Tem três em cima. Ficou em situação difícil o Zé Elias. Mas ele arrumou uma falta. Próximo ali da marca de pênalti. Vamos ver o que acontece. Dois a dois no placar. Alessandro Lopes também vai para a área. Ele surpreendeu. Bateu direto. Outra bola complicada para o goleiro Tápia. Que abafou e depois conferiu com firmeza. Edmundo. Ninguém do Corinthians por ali. Salinas. Vai respondendo pela Católica. Também erra. Presenteou o Souza. Edmundo partiu. Nas costas do Ardemã. Conseguiu ganhar. Quem sabe agora Corinthians bateu Edmundo. GOOOOOOOL. É do Corinthians. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Taganha parada com o Ardemã. Na saída do Tápia. Bateu com jeito na bola. E ela morreu no cantinho. Com 10. E na frente. De virada e de virada. É sempre mais gostoso. Corinthians 3. Universidade Católica. 2. Tomé. Edmundo se junta a Marcelinho. Na artilharia da Libertadores. Pelo Corinthians. Com 2 gols. No momento em que Marcelinho Paulista. Camisa 16. Prepara-se para entrar na equipe do Corinthians. É. Agora é a hora de reforçar um pouco mais. O esquema defensivo. Quem... Deu a vantagem. Deu a vantagem. O outro. Lopes. Tirou dos pés do André Santos. Correto, árbitro. Houve a falta. Mas ele sentiu o André. Crescendo no lance. Chegando de frente para o gol. Com liberdade. Deu a vantagem. O André que vacilou e acabou desarmado. Mas tem mais Corinthians. Edmundo. Tenta chegar dentro da grande área. Tudor marca. Fecha os espaços. Que bonito o lance. Que categoria do Edmundo. Mas lá tem a posse de bola. Tá lá. Agora impedido o Rosenthal. Impedido também Salinas. Marcou bandeira. Celestino Galvão. Vai partir Marcelinho. Bateu. Carimbou o Rosenthal. Na sobra Edmundo. Ajeita para a emendada de Zé Elias. Chamou para o pé esquerdo. Bateu. Tápia. Mão de gato. Desfia pela linha de fundo. E salva a Universidade Católica de levar o quarto gol. No finalzinho da partida. Numa beleza de chute do Zé Elias. Ele sentiu o goleiro um pouco adiantado. Teve que se esticar todo. Marcando grande presença o Tápia. Depois o Zé levou as mãos à cabeça. E não poderia ser de outra forma. Aliás teria sido um golaço. Bate Marcelinho. Bate aberto. Ninguém do Corinthians por ali. Bernardo chega rasgando. Vem lá de trás. Instantes finais da partida. Dramáticos esses momentos para a equipe da Católica. Que vai conhecendo a sua segunda derrota. Na Taça Libertadores da América. Em sua primeira fase. Impedido. Impedido. Rosenthal já marcou o bandeira. O árbitro mandou o jogo seguir. E o Bernardo salvou o Corinthians em cima da linha. O Celestino Galvão subiu a bandeira. O Valdo Aquino agora está se desculpando lá com o Galvão. É porque só agora. Depois que os jogadores chamaram a atenção dele. É que ele reparou na finalização do bandeira. Mais um erro do juízo. Veja aí. Não tinha goleiro. E no momento do lançamento estava se impedindo. Marcou corretamente o Celestino Galvão. E se tivesse entrado e o Matias dá uma dor de cabeça para o Ubaldo Aquino. Esse finalzinho do jogo. Três para o Corinthians. Dois para a Católica. Ronaldo! Espetacular! Repete a dose do goleiro Tápia do Chile. E manda pela linha de fundo em escanteio. Veja aí de novo. Não foi o Ronaldo não. Vamos fazer justiça. Foi o André Santos que se antecipou ao goleiro. É que na confusão eu tive toda a sensação da defesa do goleiro do Corinthians. Mas aí no replay a correção. E ele pulou de uma forma esquisita o Ronaldo. Agora fica numa roda de chilenos. Dá o árbitro o Paldo Aquino. E me parece ter pintado lá um cartão vermelho, Roberto Tomé. É, há um bolo de jogadores ali. Os chilenos conversam com ele. Ele está realmente expulsando o lateral Lopes. Camisa 4 da Universidade Católica. Eu disse, ele estava esperando só o momento para compensar. Sua primeira vitória fora de São Paulo na Libertadores da América. Grande vitória. Dois para a Universidade. Católica 3 para o Corinthians. O Timão ganha de virada. Vamos rapidamente aos nossos estúdios em São Paulo. Com Sandra Annenberg. Que vai nos trazer mais informações sobre as enchentes da capital paulista. Você, Sandra. Salinas já se posicionou. Mas quem parte é Rosenthal. Gol! Rosenthal. Dali para ele é quase pênalti. Formada a barreira. Bernardo fica por lá. Zé Elias também partiu. Marcelinho no canto. Gol! Autorizado na boca do gol. Olha o toque de cabeça no canto. Gol! Lopes! Lopes! Souza. Deixou a bola passar para o domínio de Zé Elias, que estava de frente para o gol, mas não dava para bater. Consegue invadir a área, o Zé Elias. Bom lance. Bola ajeitada. Leonardo bateu. Está lá! Gol do Corinthians! Presenteou o Souza. Edmundo partiu. Nas costas do Ardiman. Conseguiu ganhar. Quem sabe agora Corinthians bateu o Edmundo! Gol! É do Corinthians!